Por que que você aí na tua loja não troca vidros? Não sei! Me responde essa pergunta com toda sinceridade. Você quer entrar num ramo de recuperação de telas, mas você sempre inventa uma desculpa. Porque você é melhor na desculpa do que na solução. Cuidado! Se você tem uma empresa, se você tem uma loja e você se especializa em dar desculpa pra não dar certo, cara, tem uma notícia triste pra ti. Ou você vai ficar parado no tempo, ou o tempo vai parar você. Porque quem inventa desculpa demais não corre atrás de solução. E nesse vídeo você vai ver, eu vou te provar que você não precisa ter rios de dinheiro pra começar hoje em dia praticamente nada. Então bora pro vídeo que tá bem legal. A gente vai recuperar essa tela aqui e você vai ver que você aí também vai conseguir. Vamos lá! Eu queria te fazer um convite. Você quer aprender a troca de vidro do zero. Você não sabe de nada ou você que já sabe que é melhorar, eu vou estar ministrando na escola Mundo Técnico lá em São Paulo do meu amigo Alexandre agora em novembro. Então eu vou deixar aqui na descrição o contato do Alexandre. O curso tá com preço super promocional e você pode dividir em até 12 vezes dos cartões de crédito. Então, e quer estudar comigo, vou estar em São Paulo ministrando agora em novembro. Então vem aqui no primeiro link da descrição e vem aprender a recondicionar telas comigo ou a trocar vidro porque você vai virar um profissional em telas. Valeu e continua com o vídeo. Fala moçada, eu sou o Ed, aquele cara que te dá as super dicas aí pra tua assistência técnica. Eu hoje não sou mais técnico, hoje eu sou empresário. É um empresário, é! Um empresário com bom humor, mas sou empresário, não sou técnico de celular mais. E o que eu mais vejo nos técnicos hoje, assim, quem tem loja é, primeiro, a pessoa não se especializa pra empreender. A gente abre uma loja com um sonho, mas um sonho somente não basta. A gente tem que trabalhar muito, trabalhar árduo pra fazer as coisas dar certo. E a grande maioria das pessoas são especialistas em dar desculpas. Por exemplo, ah não, minha loja tá ruim, a culpa aí é porque tem um técnico Zé da Esquina que troca barato. Beleza, mas tu sabe fazer uma coisa que o Zé da Esquina não sabe fazer? Procurou estudar um reparo em placa? Tu procurou estudar uma troca de vidros? Ah, mas a troca de vidro aí também já, o Zé da Esquina tá fazendo aí por 100 contos. Beleza, mas e o reparo em placa? Ah, mas é o Zé da Esquina tá fazendo por 100 contos. Quando a gente se especializa em inventar desculpas por nossos problemas, a gente não vai pra frente. A troca de vidros, qual a barreira de entrada dela, assim, ela tem uma barreira muito grande de entrada que é maquinário. Maquinário já foi caro, hoje eu considero barato. Só que eu tô num momento que barato pra mim não é o mesmo barato pra você. A gente foi assaltado, assaltado não, a loja foi furtada aqui, a noite arrombaram. Cara, eu levei um prejuízo que se fosse há 5 anos atrás, eu tava em posição fetal chorando até agora. E aí todo mundo preocupado, todo mundo dizendo, é demais. E aí eu disse, cara, pensa comigo. O meu prejuízo foi grande porque eu estou ficando grande. Então o meu prejuízo foi grande. A merda do Brasil nunca teve segurança, então o roubo é, os caras não vão presos. E aí é a mesma merda, então o que que eu fiz? No dia que assaltaram aqui todo mundo triste, eu fui pra cima, fui vender, peguei o celular, comecei a vender pros clientes o que a gente ainda tinha, o que tinha ficado. Levaram aqui um prejuízo que eu acho que dá mais de 3 anos de salário mínimo, né, Mário? Pessoa recebendo do salário mínimo normal. Se fosse há 5 anos atrás, meu irmão, não é doido, isso aí ia me deixar assim no chão. Então, hoje não, eu vou estar o quê? Eu não podia fazer nada, o que eu podia fazer, o que estava ao meu alcance, era trabalhar mais, trabalhar duro. Isso está com uns 5 dias, 5, 6 dias, né? Foi segunda-feira agora, né? Hoje está fazendo 5 dias que a gente foi roubar, levar muita coisa, levar máquinas de troca de vidro, levar um monte de coisa. E aí, trabalhar, cara, trabalhar. Eu não posso dizer, a minha empresa deu errado porque me assaltaram, pra tu ver. Era até uma desculpa válida, né? Se eu dissesse assim, ah, eu quebrei porque me assaltaram, levaram uma grana absurda em equipamento, em telas, em material. Mas, pra mim, isso não é uma desculpa, não. Ah, me roubaram? Vou trabalhar mais, mais e mais e mais e mais pra aumentar minha segurança, pra chegar um dia a ter patrimônio suficiente pra pagar alguém, pra ficar à noite vigiando todo o material. É isso. Então, assim, não invente desculpa, procure soluções. Bora pra recuperação dessa tela aqui. Você pode ver que a tela já está abrindo aqui, ó. O que ela está abrindo? O backlight. Essa tela aqui foi a tela que manchou o backlight. Se liga como essa tela ficou aí, a gente fazendo ao vivo. E eu gosto de fazer ao vivo porque ao vivo não tem enrolação, não tem enganação. Tá lá, ao vivo, a gente estava fazendo ao vivo. E aí, eu falei, olha, a gente vai precisar trocar este backlight, que é o que eu estou fazendo pra você agora. E alguém perguntou na live se eu tinha deixado de vender máquinas. Não, não deixei de vender máquinas. Se você quiser comprar máquina, equipamento, insumo, tudo no melhor preço do Brasil, acessa inoveinsumos.com. A inoveinsumos é a minha patrocinadora oficial. E lá tem máquina de troca de vidro, tem separadora. Tudo que você vê usando na minha bancada, a inoveinsumos tem. Só que não é porque eu tenho pra vender que eu vou deixar de dar dica pra quem não tem condição de comprar. E eu sei que muita gente vai parar ali, vai recuperar uma, duas telinhas na Colo V e vai achar bom. Mas a grande maioria vai ver quanto é lucrativo esse mercado e o que vai fazer. Vai partir pra comprar uma máquina. E quando você tiver grana suficiente pra comprar uma máquina, é só procurar inoveinsumos, que é a melhor do mercado. Mas por enquanto, entenda, o conhecimento é mais importante do que o maquinário. Tá aqui, ó. Vamos lá, vamos trocar esse backlight. Já dissolvei aqui o nosso backlight. Vou ligar a sucção e vamos começar a fazer aqui, ó. Backlight são todas essas camadas aqui, ó, da tela. E aí, deixa eu travar minha separadora. E aqui, eu posso vir jogando álcool isopropílico pra ele soltar mais facilmente. Pra não correr o risco de eu danificar. Então... Ó. Com o álcool aí, como saiu fácil. Pronto. Essa é a minha tela original. Trocamos na Colo V, ó. Zero. Vocês viram que a gente esquentou? Não apareceu nenhuma bolha. Ah, é de esquentou. Agora nós vamos pra nossa tela, que é uma tela quebrada. Essa tela é tela lixo, ó. Por isso aqui, um aviso importantíssimo. Não jogue telas no lixo. Não jogue telas no lixo. Aqui você vai recuperar a FPC. Aqui você tem componentes no flex. E principalmente telas de LCD, a gente tem o backlight. Tem até o próprio flex aqui, se você comprar uma máquina de flex. Mas aqui tem o backlight. Na remoção desse backlight, o backlight é o conjunto todo. Eu tirei com álcool. Nesse aqui, não pode nem ver álcool. Não pode ver nenhum líquido. Porque a gente vai tentar utilizar esse backlight aqui pra recuperar essa tela. Enquanto, opa. Enquanto ele vai esquentando um pouquinho aqui, ó. Vou até desligar, tirar ela da minha frente. Tirar aqui, ó. Enquanto ele vai esquentando um pouco, o que é que eu vou fazer? Já vou limpar a tela que vai receber o nosso novo backlight. Nosso backlight doador ali. Mário, me dá o spray limpa contatos, por favor. Ó, o spray limpa contatos, ele é menos abrangente na tela. Não é abrangente, é abrasivo. Ele é menos abrasivo na tela do que o álcool exopropílico. E olha que o álcool exopropílico praticamente não tem abrasividade nenhuma. Só que o limpa contatos é melhor ainda. Vamos lá, eu vou limpar a minha tela. Limpeza dela aqui, ó. Tirando a cola UV, algum líquido que adentrou aqui pra dentro dela. Vou aproveitar pra fazer bem essa limpeza. Tá aí, ó. Porque a gente vai colocar agora um backlight novo. Novo não, um backlight usado, mas vocês me entenderam aí. Tá aqui, ó. Vamos limpar bem. Enquanto ali o nosso backlight tá esquentando. Depois, Mário, a gente vai fazer um apanhadão com as lives e os vídeos. Recuperando as três, beleza? As três telas. Aí a gente faz um vídeo. Telas são recuperáveis com cola UV, gastando muito pouco. A gente faz e mostra o processo inteiro. Corta a parte da live que a gente tá recuperando. Corta a parte dos vídeos que a gente tá recuperando. E vai fazendo uma super vídeo aula. Fazer aquela vídeo aula lá de uma hora. Tá aí, ó. Tô limpando, pessoal. A minha outra tela tá ali esquentando. Eu desliguei a temperatura e deixei ela só no morro maço. Tá aí, vamos limpar aqui, ó. Telinha limpa. Agora o que eu vou fazer? Vou tirar este backlight daqui. Vou pôr nessa tela. Tá aqui, ó. Vamos lá. Calma aí. Deixa eu tentar pegar somente o backlight. Pronto. Ó, aqui ele enganchou um pouquinho aqui. Então eu tenho que... Não posso deixar ele... Esse backlight se abrir todo. Porque aqui ele tá muito quebrado nessa lateral. Ele tá querendo vir com tudo, ó. Até ficou a parte da cola que era importante ela vir. Mas não tem nada. O importante é a gente tirar o backlight. Ó. Quanto mais cola vier no backlight, melhor. Mas o importante é o backlight vir. O backlight vir assim, sem tá manchado. Olha só aqui, ó. A gente tem que tirar esses estilhaçosinhos do backlight. Pegar aqui o spray limpa contatos. E diferente do álcool, o spray limpa contatos, ele não mancha o backlight não. Então a gente vai limpar bem aqui. Se você tiver acesso a backlight novo, cara, é uma mão na roda. Mas uma mão na roda mesmo. Se você não tiver acesso a backlight novo, é só você fazer o que a gente tá fazendo aqui. Entendeu? Passar o passo a passo aqui pra vocês terem um bom resultado. Vamos vir aqui com o nosso backlight. Backlight. Observa, ó. Não veio as fitas que eu queria que viesse. Mas não tem nenhum problema. Deixa eu limpar aqui, pessoal. O fundo, ó. Porque tem cola UV seca. Aqui, ó. Só pra eu alinhar meu backlight bonitinho. Aproveitar aqui e limpar bem. Tá sem ele. Porque depois que eu colocar ele, eu não consigo ter acesso pra essa limpeza. Beleza? Organizar aqui o nosso backlight. Beleza. Tá aqui. Encaixou tudo bonitinho. Ok. Só que esse backlight não veio a cola das laterais. Tem nenhum problema. Vai dar um trabalhinho a mais que a gente vai precisar fazer uma mini colagem aqui. Mas tem nenhum problema. Na hora que esse backlight ele tiver no aro dele, ele não vai ter esse problema. Só que eu preciso deixar ele aqui sem sair. Então o que eu vou fazer? Eu vou grudar ele aqui na parte de cima. Vou grudar ele aqui na parte de cima. Quando ele tiver, pessoal. Só lembrando, viu? Quando ele tiver no aro dele, lá, o próprio aro vai fazer com que o backlight fique no local certo. Aqui é só pra gente poder fazer o teste fora do aro. Eu escutei um barulho estranho aqui. E pode ter sido a minha tela. Segurou. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai soldar o backlight aqui, ó. E aí vocês vão ver na TV, soldazinha rápida. Opa! Quase, hein, Mário? Vamos aqui na TV fazer essa solda. É um processo muito rápido, pessoal. Muito rápido, não tem nenhum segredo. Eu vou virar aqui e aí o Mário vai me dizer se tá pegando pra vocês tudo bonitinho aí. Deixa eu só organizar. O ferrinho tirou da base, já esquentou. Então tá aí, ó. Minha solda já está feita. Eu vou só me certificar de que ela pegou bonitinho aqui na parte da frente, ó. Tá aí, solda perfeita. Cara, esse ferro é muito bom. E tudo que a gente está usando aqui, como eu já falei pra vocês, vocês encontram na E9 Insumos. Tá aí, ó. Limpar aqui o fluxo. Tranquilo. Vamos colocar a proteção ali, ó. A fitinha de proteção. Ela tá aqui do lado. Soldamos. Colocando aí, ó. Fitinha de proteção. Beleza. Agora, vamos trazer o nosso aparelho e ligar o nosso aparelho. Lembrando que esse aparelho tava manchado. E essa nossa série aqui de três aparelhos que a gente tá montando pra venda. Vamos montar aqui o nosso aparelho. Deixa eu colocar uma coisinha aqui pra bateria não grudar. Essa bateria não pode grudar porque a gente vai precisar dela. A gente ainda vai colar o nosso aparelho, tudo bonitinho. Aqui a gente tá só fazendo o teste da troca do backlight. Tá aí. Vem comigo agora aqui e eu quero a tua opinião. Você acha que vai ficar bom mesmo com o backlight solto? Parcialmente solto, na verdade. Tá aqui, ó. Vidrinho trocado. Cadê o vidro antigo dele? O vidro antigo dele é esse aqui. O que a gente gastou até agora? Cinco reais do vidro. Cinco reais do vidro. Gastamos cinquenta centavos de cola UV. E o nosso conhecimento. Principal ferramenta aqui pra recuperar é o conhecimento. Você acha que essa tela manchou? Você acha que a troca desse backlight vai dar certo? Então eu já te peço pra deixar o like agora, se tu não tiver deixado ainda. E te dizer, cara. Conhecimento é a principal ferramenta na nossa bancada. Se você não investe nele, você não tá crescendo. Então, o que a gente vai ver agora é se a troca do nosso backlight deu certo ou não. A gente viu na nossa live que a gente fez que a troca do vidro deu certo, mas a troca do backlight a gente não sabe se deu certo. A gente falou o que a gente ia fazer na live e você vai deixar o like agora e vai me dizer se a tua especialidade é desculpa ou solução. E aí, Mário? Tu acha que deu certo? Eu acho que deu certo. Tu já tinha pego alguma vez sem a fitinha das laterais saindo só a fita de baixo? Não. Toda vez tu tirava com a fita. Toda vez a fitinha da lateral sai. Essa fitinha aqui, ó. É ela que gruda o backlight. Essa fitinha preta. Só que nós estávamos com uma tela manchada. Mostra de novo aí a mancha. Não me tira. Deixa aqui do lado pra galera saber que a gente não tá enganando ninguém. Com a tela da mancha. E olha só o que a gente tem agora, pessoal. Ó. Telinha 100% recuperada. Nossa telinha. Então, tá aí, ó. Quando a gente colar o nosso aparelho, deixa ele coladinho aqui, ó. Você pode olhar que aqui em cima ele tem, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Tá dando pra ver que aqui em cima tem uma... Tipo um brilhozinho. Olha o que vai acontecer quando a gente colar o aparelho. Tá vendo que sumiu o brilho? O porquê disso aqui? Porque a própria colagem vai segurar o backlight no lugar certo dele. Quando a gente for colar o nosso aparelho aqui. Mas o importante é você saber que a gente tá com o aparelho recuperado. Que o nosso aparelho, o toque do nosso aparelho tá funcionando 100%. Nosso aparelho tá 100% recuperado. E que o que a gente gastou aqui, pessoal, foi conhecimento. Uma tela quebrada. Fizemos na cola UV. Eu poderia estar inventando aqui mil desculpas. Eu tenho máquinas, cara. Eu tenho muitas máquinas aqui. Quando eu faço esse conteúdo é pra ajudar você aí. Que só vem inventando desculpas. Dizendo que não dá pra fazer. Põe a mão na consciência. Corre atrás. Muitas vezes tu vai quebrar a cara. Muitas vezes não vai dar certo. Às vezes tu vai tentar trocar um backlight desse aqui. E aí vai quebrar na tua mão e tu vai dizer assim. Ah não, meu Deus do céu. Não dá certo. Não dá certo. Não desista no início. Porque o início ele é feito pra separar os fracos dos fortes. Então, se você é fraco, você vai desistir logo de primeira. Mas se você persistir, eu garanto pra você que uma hora ou outra vai dar certo. Olha nós aqui. A gente tá até agora 2x0 com as nossas telinhas. Essas duas telinhas, a parede aqui descarregou. Mas tá aqui, ó. Nosso J5 Prime que a gente comprou. Tela recuperada já. A gente recuperou. Tem uns vídeos aqui. Nosso G10. Telinha recuperada aqui. A gente também fez ao vivo pra vocês. E tudo isso gastando muito pouco. Já imaginou você também aprender a fazer isso? Estude. E se quiser estudar comigo, link do meu curso aqui na descrição. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí. É de Dial. Porque eu vou colocar agora um clipe que eu gravei com o óculos do Daniel Dial. Valeu. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até a próxima. Parabéns. Parabéns.